Virgem Santa, eu peço, não esqueça, Mãe, de todos os filhos e filhas que sofrem, enfrentam grandes tribulações nesses tempos difíceis. Mãe, eu peço que toda a amargura do coração seja agora eliminada. Que toda a tristeza seja agora eliminada, transformada em alegria, transformada em paz. Nossa Senhora da Assunção, elevada aos céus, eleva, Mãe, a minha alma também. Eleva, Mãe, os meus pedidos até o coração do Teu Filho Jesus. E que tenhamos a graça, a esperança, a paz, a serenidade. Eu creio, eu confio, eu espero, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Eu posso descansar no coro de Maria, eu sei que é meu lugar.